Bom pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurelio Neto e hoje nós temos novidade, olha só! Temos o grande prazer de receber aqui a Débora, a Débora é nossa parceira, eu fui buscá-la lá em Uberaba pra poder estar aqui somando com a gente, pra poder estar nos ajudando nos procedimentos. É a nossa nova podóloga aqui na clínica e seja muito bem-vinda! Maurelio, o prazer é meu fazer parte aqui da clínica Sopé e a gente vai vir com bastante novidade, muitas informações, dicas vamos falar também sobre os produtos, as informações sobre lançamentos de produtos, um pouquinho da rotina, como funciona a clínica e como que funciona o trabalho de podologia, trazendo muita informação e claro, Maurelio, é um prazer fazer parte da clínica de podologia Sopé e claro, ser sua parceira! Ah, a gente que agradece! É isso aí, veio pra somar, fazer diferença e catalão, estamos aqui de braços abertos pra poder receber vocês, tá aqui uma profissional de excelência, vocês podem ter certeza que estamos aqui pra juntos somar e fazer diferença. Ah, e aproveitando, segue as nossas redes sociais, vai lá, Sopé Podologia, tanto no Instagram como no Facebook e não perca as novidades, link na descrição. É isso aí, te espero lá, hein?